Pô, bem, a gente tava, viemos num voo maravilhoso de Brasília a Campo Grande pra na posse da UAB O avião teve um problema no pouso, perdemos o trem de voo, descemos ali derrapando, muito susto, mas deu tudo certo, jogaram a espuma E graças a Deus chegamos bem, tava no voo eu, o presidente Ibanez Rocha e o Ricardo Pérez Graças a Deus, tá tudo certo, vamos pra posse, que Deus continue nos protegendo Valeu, vamos em frente, um abraço